Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, dando sequência à lista de filmes, documentários e séries, enfim, aqui no canal sobre indicações, que inclusive foi disponibilizado através de uma lista de grupo de WhatsApp pela Blue Vibes, mas aí com referência à outra pessoa que fez essa lista, mas a gente não tem notícias dessa pessoa, sabe? Para dar devido à autoria da lista, mas só compartilhando aqui, sabe? Evolução Índigo, Oponopono, Universo Conectado, A Ciência dos Milagres, A Sombradinho Delírio Verde, Energia Pura, Universo Holográfico, Tribe, Sirius, A Origem, Senhor Ninguém. Que interessante, gente. O Predestinado, Uau. O Doador de Memórias, Todos Somos Um. É interessante. Eu Maior, Interestate, Sessenta. Viagem Sem Destino, Uau. O Poder da Intenção, Nossa, gente. Eu não queria deixar para os comentários. H&M, Além da Luz, The Moses Goes. Você acredita? Interessante. I Water, Neyin Putem. Uma História, Dulce e Pó. Animação. Além do Impossível, Perfeito. O Guardião de Memórias. Zaytzez, The Move. Zaytzez, É Dedum. Gente, desculpem. Se eu por acaso estiver pronunciando. Enfim. Zaytzez, Moving Forward. Eu vou deixar até aqui embaixo nos comentários, tá certo? A descrição. A Fonte da Vida, Salvo pela Luz, Uau. Dead Man. E outros. Que eu vou deixar para compartilhar em um próximo momento. Porque a lista é extensa. Mas aí, se vocês tiverem interesse, assim, sabem em... Se vocês se terem curiosos, para... É sempre interessante, assim... Essas curiosidades, então. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que estejam todos bem, tá? Tchau.